Um alimento cujo cultivo tornou-se numa tradição para 600 milhões de pessoas em África e na Ásia. Foi uma das primeiras plantas domesticadas para a alimentação. Carrega consigo 5 mil anos de civilização e é cultivado em cerca de 131 países. Dentre as variedades de maçango, destaca-se as espécies de joar, sorbo e ragi, a também conhecida como panso de dedo, que por sinal é produzido em Angola. Em termos de nutrientes, supera o trigo e o arroz devido ao seu elevado teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais como o ferro. Quem comer o fungo de maçango resiste mais à fome em relação a quem consumir o fungo de milho. Por exemplo, o maçango cultivado em Angola é conhecido por ter o mais alto teor de cálcio entre todos os grãos alimentares. O cereal está a ser produzido em grande escala no município do Quipungo. A região é conhecida como terra do grão branco. Aqui está uma manifestação de alegria por se tratar de um ano produtivo. A produção do maçango e maçambala alcançou a marca de 50 toneladas. Estamos a começar a incentivar as nossas famílias na produção do maçango e da maçambala para podermos diversificar a economia. O agricultor José Joaquim se destaca entre os produtores de sementes destes dois tipos de cereais no município. Na presente campanha agrícola, colheu mais de 22 toneladas de sementes de maçango numa área de 40 hectares e perto de 10 toneladas de maçambala em 17 hectares. Depois dali, terá de se colocar nos silos. Dos silos, agora a seguir será de procurar a maneira de escoar o produto. Na sua fazenda, José Joaquim empregou oito pessoas e dispõe em silos tradicionais, mais de 13 toneladas de maçambala e 15 de maçango da colheta do ano anterior. Este ano podemos colher cerca de 10 toneladas. Depois do debulho, poderemos verificar isto. O município de Kupungo é um dos maiores produtores destes cereais, muito consumido na região. Quer o maçango e a maçambala servem para a produção da farinha e bebidas tradicionais fermentadas. Portanto, o município de Kupungo é um dos maiores produtores destes cereais.